Fala galera, Giovanni aqui pra mais um vídeo e dessa vez um vídeo que vocês me pediam muito Que é esse aqui, o modpack técnico Você aí de lugares tão, tão distantes ou de lugares tão, tão próximos Quando a nossa vida vai inventar até Vem aqui mostrar pra vocês o modpack técnico que eu criei É um modpack que eu usei alguns outros modpacks pra formar ele E deu certo, ficou um modpack bem legal e eu espero que vocês gostem E sem enrolação, daqui a pouco, daqui a uma hora eu tenho uma cirurgia Tenho que tirar esses quatro dentes, filho de uma puta que tá me enchendo o saco Então vamos correr pra mostrar esse modpack pra vocês Porque eu tô muito hypado, eu quero muito que vocês me falem o que vocês acharam desse modpack Não esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like e ver os outros vídeos do canal A gente tem vídeos de muitos mods que estão nesse modpack que podem te ajudar nessa jogatina Então, vamos pro vídeo agora Começando esse modpack tão lindo, tão cheiroso, tão gostoso A gente tem aqui o Projeto Z, o famoso Meu Deus, não tenho dinheiro, não tem problema, troca por pontinho O Projeto Z, você pode fazer trocas equivalentes no Minecraft Por exemplo, essa Jungle Wood Plants custa 8 MC E essa lã custa 64 Então, se eu queimar essa Jungle Wood Plants, eu vou poder pegar outra Jungle Wood Plants Mas se eu queimar essa lã, eu posso pegar 8 Jungle Wood Plants Porque ela tem 64, que é 8x8 Eu tenho um vídeo aqui no canal explicativo certinho por muitas coisas do MC Tem o Farm de MC no canal, tem um monte de coisa Não posso explicar aqui no vídeo, mas dá uma passadinha lá que vocês vão conhecer o Projeto Z do jeito certinho O jeito que é pra acontecer Isso aqui é só zero tempo, por exemplo E tem um outro ali que, tipo, ele literalmente consegue fazer você recuperar as coisas automáticas Aqui o Reperto ali, irmão O próximo mod aqui é o Mob Grinding Utils Que é basicamente uma ajuda pra você fazer Mob Grinder O que é uma Mob Grinder? É pra você matar bicho, matar bicho mais rápido, pegar loot Esse aqui, por exemplo, abafação de Wither, abafação de Ender Esse bicho aqui me dá um pouco de medo, a Mob Masher Não sei trabalhar nesse mod, mas é um mod bem legal E tá aqui no modpack porque muita gente me pediu E vocês podem conferir ele certinho Pretende trazer um vídeo dele também Do lado a gente tem aqui, Thermal Expansões E os outros 900 Thermals que tem nesse mundo A gente tem aqui, o Thermal Expansões O Thermal Fundações O Thermal Expansões E o... Fundações E a gente tem o Thermal aqui O Thermal Expansion, ele é um mod muito útil na parte de tecnologia Que te dá muita liberdade pra fazer várias coisas E muitas delas, Farms, tá? Não se esqueça, o modo Thermal Expansion é muito bom pra Farms Do lado a gente tem aqui o RF Tools Eu não sei que vocês têm esse RF Tools Mas vocês me pediam muito uma RF Tools Eu não sei o que colocam aqui não, tá? Isso aqui é uma crafting guide Mas tá O RF Tools tá aqui Ele deixa você fazer dimensões de blocos únicos Fui beber a água, começou a chover Eu tô me achando um pouquinho Ariel hoje Ele deixa você fazer dimensões de blocos únicos E outras milhões de máquinas interessantes Que podem te ajudar na sua jogatina Não tem também uma demonstração E do lado tem aqui Refined Storage Que isso aqui era pra ser uma crafting guide Mas eu acho que bugou Eu vou arrumar isso aqui antes de passar pra vocês, tá? Mas eu não sei o que aconteceu Ó Ó, vou pegar aqui então Calma aí, gente Deixa eu só entender o porquê que tá bugando a textura Ah não, tá suave, tá suave Era só aquela textura que tá bugando Ficou aqui, tá bugando Refined Storage é uma, tipo Como eu posso explicar É uma outra via para o Applied Energistics Então você consegue armazenar vários itens aqui Eles amanezam em lote, tá vendo? Consegue fazer suas próprias, próprias craftings aqui E ele é, tipo, uma coisa Uma opção mais barata do Applied Energistics, né? Que é caríssimo, triste, chora mamãe Do lado a gente tem aqui Londres, Inglaterra No, 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 da Bibi A gente tem aqui Immersive Engineering Que todos os treinos que eu vou mostrar o Immersive Eu faço uma puta construção legal pra vocês verem Por exemplo, tem uns moinhos aqui Tem a roda d'água dele Que gera energia Ele tem os postes, os fios Eu não coloquei os postes aqui Porque eu não tinha espaço Mas ele tem postes, fios Essas máquinas de multibloco Todas lindas Aquela ali também é uma máquina de multiblocos Você pode vir aqui no Immersive Vou abrir o vinho pra vocês O Immersive tem muitas máquinas de multiblocos Continuando aqui com o Immersive A gente tem aqui o livrinho do Immersive Que vai ajudar vocês Aqui, ó Simple Machines Tem várias Machines Bem simples, bem chique, bem cheirosa Heavy Machines Que são as mais fudidonas Você toda Aqui, ó, por exemplo Olha que máquina linda aqui É um multibloco, tá? Então, passando do Immersive Que eu já mostrei bastante Temos do Ender Storage Que é uma... Como se eu fosse dizer? Vários baús do Ender Só que eles são conectados por Dice Por exemplo, a Pink Dice Aqui, ó Tá vendo que Esse aqui tem uma combinação De rosa, branco, branco Então ele vai abrir Coisas, baús Que tenham rosa, branco e branco Rosa, branco, branco Rosa, branco, branco Eu abro ele E abro aquele Se esse aqui que tá Branco, branco, branco Eu abri Ele vai vir com o baú Que tá aqui embaixo, ó E a mesma coisa Eu sou pra tanques Eu consigo colocar um líquido Nesses tanques do Ender Por exemplo, aqui tem água Você pode perceber Que se eu colocar aqui Ele vai colocar em cima também Por quê? Porque eles estão conectados Eles são... Como se tivesse um Wi-Fi No meio deles Pra você trocar essa combinação É só você pintar com as daik São as tinturas Por exemplo, agora tá Rosa, branco, rosa Não vai abrir nada Porque não existe nenhum baú Nesse mapa Que tem a rosa, branco e rosa Mas se eu colocar aqui embaixo também Abriu esses dois Por quê que sumiu os itens Que tava aqui? Porque eu só vou pegar Esses itens Se tiver uma combinação Rosa, branco, branco Os itens não vai aparecer Porque estão em outro baú Basicamente Aqui a gente tem aqui O Actual Addictions O Actual Addictions Mod chique Mod cheiroso Que muita gente gosta Eu fiz aqui só uma demonstração Pra poder demonstrar pra vocês A máquina do Actual Que é o Actome de Reconstructor Que ele vai fazer Outro tipo de coisa Eu vou tacar aqui Eu taco aqui Ativo ele no Pussy Pra você ativar a Pussy dele Você tem que colocar Uma Redstone Pra ativar a Pussy Tá vendo? Tem que ter esse Pussy E pum Aí ele transforma isso Em outras coisas É bem interessante O Actual Addictions Continuando aqui O Apply of Energistics Que é a forma mais cara De você fazer o negócio Por quê que tá bugando Essas texturas? Não sei por que tá bugando Essas texturas, gente Eu tô ficando até meio triste Mas o Actual Addictions Ele funciona do mesmo jeito Que o outro funciona O Refined Só que no Actual Addictions Ele é um pouco mais difícil No Apply of Energistics Ele é um pouco mais difícil Um pouco mais trabalhoso Mas dá pra fazer Eu prefiro esse aqui Mais tarde Porque eu acho ele mais completo Mas o outro é bem interessante Eu vou até colocar aqui uns MEE E agora você consegue colocar Tipo várias coisas aqui dentro Tá vendo? Ele tem tipo um limite, né? E você consegue fazer craftings aqui Na crafting terminal Algumas máquinas dele Do Apply of Energistics Do lado a gente já tem a Varitia Esse modpack Ele é Ele é pego com a Varitia Então você consegue Usar o Avaritia nesse modpack Porque dá pra fazer Pelo menos na armadura Que é aquela armadura porradona Que não deixa você morrer Essas asas chicas, cheirosas Você consegue fazer nesse modpack Mas é nesse modpack Tem os outros modpack Os outros modpack Não tem como É impossível usar a Varitia É muito demorado Então a Varitia tá aqui no modpack Já que vocês me pedem muito Para colocar o Avaritia Do lado chique e cheiroso Da menina Varitia A gente tem aqui A menina Budcraft A menina Budcraft Já tá aqui sendo utilizada Nessa linda Query Que eu tive que aumentar várias vezes Você vai ver que tem vários Biominhas aqui dentro das cavernas Aqui Não sei o mod que adiciona Mas tem Essa armadura Tá me deixando muito rápido Beleza galera Aqui eu já tô mostrando Pra vocês Uma das funcionalidades Do Budcraft Que é a Query Que é a escavadora Que escava tudo Que é uma escavadora muito linda Que ela também Você consegue fazer um sisteminha Pra você poder Armazenar os itens No lugar certo Esse do meio aqui É só diamante No caso eu não achou Nenhum diamante Não tem como colocar Tá vendo Diamante Esse daqui do vermelho Tá vendo pro cano vermelho Essas três E o outro cano É tudo o resto Continuando aqui galera A gente tem aqui do lado A gente tem o Compact Drawers Que são Drawers compactos Só isso É mais fácil de fazer E ele é uma Um addon Pro outro Mod de Drawers Do lado a gente tem O Rust O Chickens E o More Chickens Que que você faz Você faz galinha Galinha que Galinha que caga minério Nesse mod Todas as galinhas Cagando minério Tem um vídeo Tem um vídeo aqui no canal Certinho Explicando tudo Sobre o Rust E se você Dá uma patadinha lá Você só dá uma patadinha lá Que você consegue Aprender a fazer Essas galinhas Que cagam minério Lá a gente tem aqui O que eu nunca deixo de passar O Teasel Que susto Vaca feia O Teasel O Teasel Menina chique Menina cheirosa Menina que você consegue Mudar os blocos Ó Eu posso vir aqui Pegar um desse bloco De basalto E mudar a textura dele Pra outros vários tipos De blocos de basalto O Teasel é muito legal Pra você que gosta De fazer construções Ou melhorar A arquitetura da sua casa Tem muitos blocos Legais no Teasel E todos eles São bem fáceis de fazer Do lado a gente tem aqui More Furnaces Que faz a Que faz as fornalhas Porradeira Que as fornalhas Vai cozinhar mais rápido Cozinhar vezes dois Cozinhar vezes seis Cozinhar tudo As cozinhas porradeira E depois tem o Iron Chashes Que é basicamente Baús mais grandes Né gente E depois tem o Iron Tanks Que é tanques mais grandes É bem chique esse mod E do lado a gente tem o Cyclic O Cyclic galera Ele é um mod Tipo o Iron Finks Ele funciona várias coisas Úteis e inúteis Eu quis mostrar aqui pra vocês A funcionalidade dessa coisinha Que Não tá jogando minério Mas é o que que tá acontecendo Será que travou? Calma aí gente Calma aí Esse aqui Eu fiz Ah os minérios pararam de vir Gente Ai Ah é que acabou o carvão Calma aí Deixa eu Colocar aqui de volta Que eu fiz uma coisinha aqui pra vocês Que é Que é pra ele ficar atacando vários minérios Vários minérios E ficar fazendo como se fosse uma farminha Era pra eu chegar aqui e ter Mas parece que a Stirlingine Que é a que tá abastecendo tudo isso aqui Ela desativou porque Ela desativou porque Eu acho que eu quebrei a Lever Que tava aqui Ela tem que ter uma Lever aqui Aí eu ativo a Stirling Vai menino Não pode passar vergonha não Ah não é aqui Calma aí Calma aí gente Calma aí Calma aí É erros Erros acontecem Ó É a Lever ela tem que tá aqui Aí ativou a Stirling Ativou a Stirling Menina Isso Bonita Aí agora Os blocos É pra sair ó Ó Tá subindo Você viu Tá subindo ali atrás Todos os minérios Aí vai dar um tempo E bom 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 É Muito chique Muito cheiroso Aqui a gente tem o Ciclick também Ele tá usando por exemplo Essa mãozinha Que é a Climbing Groove Spoiler Ela deixa você escalar Todo tipo de parede Todos Eu vou até vir aqui Nesse prédio que eu tive que fazer Ela se escala as paredes Como se fossem escadas Viu Basicamente isso Tem muitas coisas legais No Ciclick Que vocês podem dar uma olhadinha Se vocês quiserem E o mod tá aqui né Dá pra aproveitar o mod Do lado da Draconic Evolution Que é aquele mod Que ele adiciona magia Com tecnologia Com dragão Com boceta É Eu tenho essa aqui Que é uma Que é a roupa de Wyvern Que é uma roupa Muito fugida Do Draconic Que é muito linda Muito linda E muito cara E ela te dá muitos boosts E você consegue Colocar mais boosts nela Porque ela é tipo Progressiva Você prograde ela Você pode colocar O que você quiser nela E ela tá aqui no mod Junto com isso Isso aqui é um reator Do Draconic Gente O que é um reator? Ele gera energia Ele tá gerando energia Tá vendo? Ó Ele tá gerando energia E é um reator Do Draconic Esse aqui Do Draconic Evolution Que tá aqui embaixo E do lado do Draconic O Ender IO O Ender IO É aquele mod muito legal Que você consegue fazer Muitas coisas Aquelas mob grinds Muito úteis E tem os melhores cabos Do Minecraft Todos esses aqui São os melhores cabos Do Minecraft Eles estão passando aqui embaixo O Ender IO Ele é um mod Ele tenta adicionar Um pouco de magia Com tecnologia Dá meio certo Mas dá muito errado Mas eu acho um mod Muito interessante Nenhum mod Prack técnico Pode ficar sem o Ender IO Então eu vou mostrar aqui Um pouquinho pra vocês As coisinhas que ele tem E tá usando esse vidro Que eu uso em tudo Que é o Fusate Quartz Que ele não tem Ele não tem É... Visible Blublublublância Do lado aqui A gente tem o Inventory Pets Que o Inventory Pets Agora o cachorro começou a gritar Porque eu tô gravando O cachorro quer gritar O Inventory Pets Ele vai basicamente Adicionar várias funcionalidades E vários pets Que você vai encontrar Em árvores E em outros lugares E eu tenho um vídeo também Explicando um pouco Sobre o Inventory Pets Não muito mais Esse aqui por exemplo É o Enderman Pet Quando você auto-click Ele teleporta pra onde você tá olhando Tá vendo? Ele teleporta você Pra onde você tá olhando E ele precisa ser alimentado Tá? Pô Auto-teleport When Health is Low Ele te auto-teleporta Quando você a vida estiver baixa E a comida favorita dele É Obesity and Nugget Todos os pets Eles precisam ser alimentados Pra eles funcionarem Tá? O Inventory Pets Aqui Do lado a gente tem aqui O Tinker de Construct Mais alguns addons Essa aqui por exemplo É a Query Tá? Que você consegue Multiplicar minérios aqui Você consegue fazer armas aqui O Tinker é aquele monte Que você consegue fazer várias armas Muitos interessantes A base de soldagem De molten De soldagem Tem que soldar É uma vibe da soldação Soldou Fez a menina Soldou As armas do Tinker Elas tem modifiers Que você consegue melhorar a arma E é um monte Muito interessante Por exemplo Eu consigo pegar esse O Iliquit aqui E transformar num bloco Porque esse aqui é ferro derretido Tá bem simples Porque eu não fiz nada aqui Do Tinker direito Mas Na minha série Eu tô explorando Tinker E eu tenho um vídeo Senão eu vou fazer todas as máquinas De Tinker Então dá uma olhadinha lá Tem que fazer merchan mesmo Porque aqui no canal Tem vários conteúdos sobre mod E é legal você dar uma olhadinha Pra vocês conhecerem mais Agora beleza Fechamos toda essa parte O que ela vai fazer É pra cima Vamos pra cima A gente já tem aqui ó Extra Utility 2 Extra Utility é aquele mod Muito, muito legal Que tem vários blocos Por exemplo O Angel Ring É do Extra Utility A Cursed Earth Que os bichos Nascem muito mais Nessa terra E a gente tem aqui também O Angel Block Que é aquele bloco Que faz que você pode Basicamente Cadê ele aqui Que eu não tô achando É fácil pesquisar né O Angel Block Que é aquele bloco Que você pode Colocar ele no céu Pra você construir no céu Ó Ele é como se fosse um bloco Aí ele coloca no céu Aí você consegue construir no céu Sem ter que fazer uma parede enorme Gigantesca Doida Basicamente Calma aí Aqui Extra Utilities Extra Utilities tem muitos modos legais Tipo blocos legais Por exemplo A Thresh Can Que você coloca o item aqui E ela desaparece Aqui a gente tem um Environmental Tech Da última vez que eu mostrei Environmental Tech Eu fiz uma máquina De Environmental Tech Que eu vou mostrar pra vocês É um mod legal Ele tem tipo O coletor de minério Uma query própria dele Ele tem esse negócio aqui Que se você quiser Modifiers Que vai te dar Tipo É como se fizesse um beacon Mas um beacon bem mais potente Bem mais poderoso Não tem muito Sobre Environmental Tech Porque eu não fiz a máquina dele aqui Mas Na internet tem muito E o Unofax Ele já explorou esse mod Então vocês podem dar uma olhadinha lá Do lado Industrial Forgoing Que é aquele mod bem doido Que você faz farm de tudo 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 Você consegue fazer com o Industrial Forgoing Então ele tá aqui no Mod Pack também Porque o Mod Pack é técnico né Fofos Vou subir no Storage Drawers Ai que fofo A historinha dos Drawers Não Não Esse aqui estão basicamente A mesma situação que aqueles de baixo Aqueles compactos Só que esses aqui são maiores Esses aqui são o próprio mod O Storage Drawers Pra você armazenar coisas Tipo Tá vendo Tem aqui ó Tem vários Tem 64 aqui E você tem tipo Muitos slots pra armazenar Do lado A gente tem o Tech Guns Eu não fiz muitos Tech Guns Deixa eu ver se eu consigo pegar uma Vou pegar três armas deles aqui E vou sair correndo pra lá Porque senão Eu vou quebrar esse mapa Vou ficar muito triste Mas o Tech Guns eleciona várias armas pra você Ai Ó Por exemplo Essa arma aqui Essa aqui é um Green Reaper Aí tem um Míssel teleguiado Eu não sei como teleguia o míssel Mas é um míssel teleguiado Um Nuclear Death Ray Tem muitas máquinas legais No Tech Guns Que é muito engraçado Ó Vou mostrar pra vocês Tudo isso aqui São armas do Tech Guns Que você consegue fazer Aqui nesse mod Ó Abro um E tem animações legais Não são animações xoxas não Xexa lentas São animações bem legais Que você consegue fazer Aqui no Tech Guns Subindo aqui Vamos continuar Que tem mais coisa A mostrar pra vocês Um monte pé que é grande Um monte pé que é grande Headstone Wireless É basicamente Wi-Fi De Headstone Aí você me pergunta Giovanni Você está mexendo nesse mod Não sei Mas me pediram pra colocar E é um Wi-Fi de Headstone Basicamente você não tem que fazer Aquelas fiazeiras Do lado Pissai Outro mod de arma Mas esse aqui eu também Eu não sei usar Esse aqui eu não sei usar real Me cansa a ser um pouco Mas esse aqui eu não sei usar Ele tem bastante coisinha legal O Pissai E é outro mod de arma Que você pode explorar aqui Vi um cara no mod pé colocando O cara gostou Pissai com I Eu escrevi errada lá Mas ele tem uns mods legais Tem até esses Metal bonito Coisa cheirosa Do nada Open Computers Que você é basicamente Um computador Que você programa Em Luna É em Luna né Acho que é em Luna Mas esse aqui é basicamente É um computador Você vai programar Num computador É Isso aqui é basicamente O que veio na frente Daquele lá Que tinha aquelas turtles Eu esqueci o nome Daquele mod Mas ele era da 1.7 E agora ele Deu upgrade E virou o Open Computers É um mod bem trabalhoso Mas se você se esforçar Você vai aprender muito mais Do que só O que está no Minecraft Em cima Solar Flux Reborn Que é basicamente O mod do painel solar Que não são difíceis de fazer Eles são progressivos E são a melhor forma De gerar energia no começo Tem até aqui O Solar Panel Infinite Que ele é louquíssimo Dá 3 E ele dá muita energia Muita Olha isso aqui É muita energia Para quem está começando Descendo, descendo Que não para aqui Não para, não para não A gente tem aqui O Extreme Reactors Galera Olha que chique Olha que cheiro Do Extreme Reactors Esse aqui é um reator Não é um reator de energia É um reator de vapor Por que é um reator de vapor? Porque aqui está gerando energia Nessa turbina que eu fiz aqui O Extreme Reactors É basicamente um mod Que você faz reatores e turbinas Para você poder gerar energia E é bonito É chique Do lado a gente tem aqui Industrial Craft Um mod muito conhecido por vocês E que está aqui no Minecraft Para vocês explorarem ele O Industrial Craft Aquele mod que vai trazer Várias máquinas também Muito Mas a gente só tem máquinas Esse negócio Tem muita máquina É uma vibe das máquinas E do lado a gente tem aqui O Mecanismo com Flux Network A gente tem aqui Robert Menino Robert Menino cheiroso Todo vídeo de mecanismo tem Né menino? Robert Para você renomear o Robert Você pode pegar aqui Uma name tag Ó Name tag O nome dele é Robert Tá? No começo eu renomei ele para Robert Você vê aqui Ele tem um Anvil nele Ele tem um Anvil Nele aqui Um Anvil Aí você taca aqui A name tag Sei lá Mario Augusto Vou chamar ele de Bolsonaro Bolsonaro É menino triste Vai morrer triste Agora a gente tem aqui o Bolsonaro Né Bolsonaro? Que lindo Olha o Bolsonaro Como que ele está aqui Vai se fuder Basicamente a gente tem aqui também O Flux Network Que é o que? Você cria redes Para você poder gerar Você tipo Transportar energia De lugares longes Para lugares pertos Vamos subir aqui Para vocês darem uma olhadinha Spoiler Eu fiz isso aqui Que é basicamente Vários painéis solares Do Mecanismo Aqui ele tem um Flux Plug Que vai Jusugar energia E tem um Flux Point Que vai receber essa energia Lá dentro Eu conecto o Flux Point Aqui por exemplo Cliquei Aí eu tenho que selecionar uma rede Ou criar uma rede Eu tenho duas redes É de bom tom E não é de bom tom Aí se eu selecionar É de bom tom aqui Ele viu que ele vai ficar azulzinho E agora ele está puxando energia De que? Ele está puxando energia Dos que está no é de bom tom Que são esses azulzinhos São esses dois ali O não é de bom tom É esse aqui Para criar uma rede É bem simples Você vem aqui Você clica aqui Você coloca o nome da rede Por exemplo Fotinha na jacuzzi Botei fotinha na jacuzzi Você pode colocar uma senha Se você clicar em cripto aqui E você clicou de novo Público Aqui você pode selecionar Todas as redes Qual o tipo de energia Que ele vai passar Energy units são todas Botei essa aqui Criei Criei fotinha na jacuzzi Agora eu vou descer lá embaixo Está chovendo muito Tenho uma raiva disso Porque eu achei me bugado Por causa disso Aí eu venho Eu vou colocar aqui O Flux Plug agora Direito Botei o Flux Não É o Flux Point Botei o Flux Point Clico direito aqui nele E seleciono fotinha na jacuzzi Agora ele está recebendo energia Lá de cima Basicamente é isso Tem outras coisas aqui Do mecanismo Que eu não sei muito Como funciona Mas está aqui Então vamos aqui Vim aqui atrás Que aqui em trás Eu nem mostrei O Random Finks Random Finks é aquele mod Que adiciona a Time Na Boro Que você consegue Acelerar as coisas Muito muito útil Você tem aqui A Spectre Key Que você vai para outra dimensão É uma casinha Deixa eu ver se eu consigo Lear para vocês É uma casinha Está vendo Que você consegue Construir uma máquina Essas vibes É bem daorinha Essa dimensão É só isso E tem muitos blocos O Random Finks Pode te ajudar Eu tenho um vídeo De uma hora Uma hora Do Random Finks Uma hora Uma hora Que você pode ver Tudo Todas as funcionalidades Do Random Finks É só você dar uma pesquisadinha No canal Que você vai ver Todas as funcionalidades Do Random Finks Tem vários modos legais Aqui Por exemplo Se você estiver Numa 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 Na caverna E você dar Escape Rope Ela vai se levar Para a porta Da caverna É muito chique Isso aqui Por exemplo É uma ponte É uma ponte Coisada Que você vai Se ela está no lugar Está no outro Ela vai fazer uma ponte Para você E você vai direto Então se você quiser Dar uma passada Lá no canal Tem um vídeo De uma hora Explicando tudo Do Random Finks Tudo Continuando aqui Galera Eu tenho também Mais alguns modos Que eu quero mostrar Para vocês Que são por exemplo O Wila Que você consegue ver O nome dos blocos Ali em cima Ver o mod De qual ele pertence Esse é o Wila Consegue quebrar aquilo Não consegue Esse é o Wila Que está tudo ali em cima Muita gente me pede o nome Tem o J aqui do lado também O J Que você consegue ver Todos os itens Ver como ele se grafita Por exemplo Se eu apertar R Em cima do item Eu consigo ver Como que eu grafito aquilo Se eu apertar U Eu consigo ver O que eu posso fazer Com aquele item R de recipe E U de utilidade De utility Tá vendo Ai que legal Até o inglês Você aprende aqui no canal Outro mod aqui Tem o Journey Map Ali do lado Se eu apertar J Eu entro no mapa Eu nasci bem longe daqui Você consegue fazer Waypoint Deportar para seus Waypoint É uma vibe bem chique Tem até as ilhas Do Tinkers ali em cima E as ilhas Do Inventory Pets Essa aqui é uma ilha Do Tinkers Por exemplo Que é uma ilha De slime do Tinkers E tinha um Do Inventory Pets Aqui perto Deixa eu ver Se eu consigo Aumentar a distância Ali ó Ali em cima Aquilo ali tem Inventory Pets Mas ele vai spawnar Brazy junto Se você for ali em cima Basicamente Vamos descer Vamos descer Vamos descer Que eu tenho mais mod Para mostrar para vocês Aqui também tem gente O FTB Ultimine Que você consegue Quebrar vários blocos De uma vez Se você Perca Tem até uma tecla Tem uma tecla Específica Que deve estar Dando conflito Aqui ó Você vai ter que Dar uma procuradinha Aqui no FTB Ultimine Quem já usou Sabe que é bem suave Tem aquele Carry On Que você consegue Carregar baús Eu não lembro Eu não lembro como que é Calma aí É que como eu adicionei Mais mods Provavelmente deu um conflito Mas você consegue Carregar baús Aí ó É shift direito Você consegue carregar Baú Consegue carregar bloco Também Não é Não bloco não Baú Eu sei que você consegue Você consegue carregar Mob também Eu sei que você consegue Ó Vem cá O puta Aí ó Meu Deus A bunda da vaca Pô 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 Tapada de vaca Na sua cara Beleza A gente tem aqui O Carry On O menina Que eu esqueci o nome Da menina Menina cheirosa Esqueci o nome dela E a gente tem aqui também O Steve Cartes Que eu coloquei muito Na pressa Não tive nem como Fazer um negócio Mas você consegue Fazer carrinhos Sabe carrinho 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 de Minecraft Só que é automático Eles fazem várias coisas Ele mata pra você Ele planta Ele minera Ele faz tudo O Mystical A Grifter Que foi o último Motion Case aqui do canal Onde eu ensinei Tudo Sobre o Mystical A Grifter Se você quiser dar uma olhadinha Tem no canal também Então Ai não sei Me jogo Eu não sei fazer essas plantas São plantas de minério Você consegue plantar minérios Com essas plantas Do Mystical A Grifter Essas daqui Tá vendo Tem muitos minérios Que você consegue plantar E tá vendo Esse Essa aqui Isso aqui É o incubador de plantas Do Immersive Ele faz a planta Nascer muito mais rápido Só por energia Basicamente Aqui tem o Mystical A Grifter Certinho E aqui já tem O SG Craft Que é aquele mod Que eu até dei um spoiler Como que funciona O SG Craft Esse portal Aqui Ele é um portal De entrada E de saída Esse aqui Então tipo O que que acontece Eu não consigo voltar Pelo mesmo portal Então esse aqui Eu quero o portal Então no passado Daqui Vou pra lá Então o que que eu tenho que fazer Eu tenho que pegar o código Que tá nesse portal Que é esse código aqui YSBCWBHL5 YSBCWBHL5 É isso YSBCBHW Unable to find Então não achou Tem que colocar combustível Que é essa na quadra Que você consegue encontrar Em vila Tá Essa na quadra E também tem outro jeito Dá pra fazer Aí você Eu errei Eu errei o negócio aqui Aí o que que eu tenho que procurar É YSBCWBHL5 YSBCWBHL5 Aí você bota aqui Nesse painel YSBCWBHL5 Não Aí viu Pegou Aí ele vai girar Ele tá fazendo Uma passagem Entre esse portal E aquele portal Aí o que acontece Essa passagem vai abrir Depois que fechar Todos os quininhos Não fechou nenhum ainda Quando fechar todos Fechou um Fechou todos os quininhos Tá fechando aqui também E ele vai fazer Uma passagem pra você É um mod técnico Meio 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 Alien Meio Meio Uma coisa mais Alien Uma coisa mais Medonha Mas é um mod técnico Muito Muito legal Enquanto ele não faz Eu tenho outro mod Eu vou mostrar pra vocês Aqui é do Industrial Craft Aquilo ali Meio medonha Aquele quadrado Eu tenho pra vocês Que também foi adicionado Muito a pressa O Vive O Air Craft Deixa eu ver Cadê Fofo Cadê Eu coloquei Agora Vive Escratch Aqui O Vice Craft Que é aquele mod De dirigível Tá E você consegue fazer Uma aeronave Um dirigível Você precisa trabalhar Pra fazer ela aqui Eu não sei fazer ela Eu coloquei ela Mas tem aqui O Craft O livro de Pra você aprender A fazer dirigível O Vice Craft Aqui A Archive Interaction Tá vendo Tem todo um Multiblock Pra você fazer Esse aqui Mas é muito legal Então tá aqui No muchback Pra vocês Fazendo seus próprios dirigíveis Você viu Isso aqui Não foi um bug Ele fica Com essas partículas Assim ó Olha que da hora Aí que acontece Eu quero Pra poder entrar lá Deixa eu ver Como eu coloquei O código daqui Lá Então eu não vou conseguir Ir lá daqui Tá vendo ó Porque o código Daqui tá lá Se o código Daqui tá lá Então tem que entrar Nesse portal Nesse portal E entrar aqui Mas Giovanni Como que eu faço Esse portal Giovanni É simples meu filho É simples ó SG Craft Você pode precisar SG Você vai precisar Disse aqui Desse aqui Desse aqui E desse aqui Fazer de novo Então É base Bloco Bloco Que é os ring Que é os anel Aí Chevrolet Chevrolet Bloco Bloco Chevrolet em cima Do bloco Bloco em cima Da Chevrolet Mais uma Chevrolet Mais uma Chevrolet Em cima do bloco 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 Chevrolet Agora foi Funcionou Tá tudo funcionado Giovanni Eu vi que se eu clicar No portal No SG Aí você tem que colocar Esse controller Do lado dele Pra ele poder Fazer pegar um IP Daquilo ali Mas é basicamente Esse aqui São os portais Do SG Tá É um portal Que você consegue ligar Uma dimensão na outra Um lugar de sua base Na outra E vamos dar uma conferidinha Aqui só pra ver Se eu esqueci De mostrar algum monte Pra vocês Aqui também tem um Tree Harvester Quando você quebra A árvore por inteira Se for com machado Ela cai E se você quebrar A árvore por inteira As folhas não vai ficar Três dias caindo Você vai só E a árvore cai Viu Tem um Tree Harvester Aqui que eu já mostrei Pra vocês Agora Acabei de mostrar E basicamente Galera É isso Esses são todos Os mods do modpack Espero que vocês tenham gostado Não se inscreve aí No canal Fala o que achou Aí nos comentários O link do modpack Vai tá aí na descrição É só passar um encurtador É muito simples Bem simples Só tem um Não tem vários não É só ir no último No último Clique de download Espera Não só os segundos E você já vai poder Ir pro Midia Fire E baixar E é isso Me desensorte Minha cirurgia Que é uma cirurgia Bem simples Mas ainda assim Eu ainda fico medonho Sou medonho por tudo E aí Se inscreve no canal Comentar aí Compartilhar pros amigos Jogar E entra no servidor Discord do canal E fala o que você Tá achando o modpack Se der algum erro Não tem problema Me chama no Discord Que eu sempre passo Só fazer um comentário No canal Só fazer um comentário Ou entrar no servidor Discord Que se eu não tiver lá O mando vai tá E eu ajudo vocês A resolver o erro Se eu conseguir Se eu não conseguir Eu falo chora Mas a vida acontece É uma vibe E é isso galera Espero que você gostasse Até a próxima Fui Tchau Tchau Tchau